Muitíssimo obrigada Professor Nery, que palestra fascinante É sempre maravilhoso Poder ouvi-lo, ter esse Privilégio de escutá-lo Estive com o senhor no evento da BD Pro Em 2017 em São Paulo E foi maravilhoso Infelizmente agora a gente está Tendo que aproveitar essa onda Do virtual, então é muito bom As tecnologias vêm para ajudar Mas fica faltando esse Afeto que todos os membros Da BD Pro tem Que é um privilégio fazer parte dessa associação Tão maravilhosa, então mais uma vez Muito obrigada Bom, agora vamos começar O nosso painel, vamos começar, vamos dar início Aqui ao nosso painel Um painel sobre Standards probatórios, mas antes Eu também gostaria Aqui inicialmente de registrar O meu agradecimento, como bem disse Nas palavras do professor Nery Nelson Nery, o nosso Para sempre presidente Eduardo Afonso Que foi uma gestão maravilhosa É um professor super querido E o nosso presidente Roberto Campos Gouveia Que também está nos prestigiando Nesse evento fantástico Parabéns Roberto também Pela organização do evento Pela iniciativa As iniciativas da BD Pro Sempre contem comigo, né? Porque eu faço questão mesmo De participar Agradecer também ao Carvalho Maravilhoso também Pela organização do evento E a querida Yves Malafaia Bom, passando aqui Para o nosso tema Vamos tratar nesse painel Sobre Standards Probatório O CPC Será que o CPC A gente pode falar Já com esses cinco anos De CPC Quatro anos de vigência Será que o CPC Ele adota Essa questão dos Standards Probatórios E aí eu vou querer saber Aqui com os nossos Palestrantes Da nossa mesa Hoje Amigos queridos Para que eles possam Também fazer um retrospecto Do nosso sistema probatório Que também é interessante Porque só se falarem em Standards Até o próprio tema Ele já assusta um pouco O que seriam Então esses Standards Se esses Standards Eles estão Estão no CPC Tá certo? Se é possível O desenvolvimento De uma dogmática Padronizada De apreciação De provas De acordo Com o direito Posto Também uma outra Questão importantíssima Difícil Que pouco Se é abordada Tá certo? E como seria isso Como que nós podemos Vislumbrar Então essa questão Dos Standards Então eu convido agora Para falar Já saúdo aqui Todos os palestrantes Dessa nossa mesa Professora Angélica Mota Uma grande amiga Aqui do Ceará Professor Marcos Noboru Também professor Queridíssimo E o professor Maurício Cunha Que também já tive a honra E o prazer De participar com ele Em uma mesa Inclusive sobre provas Lá em Portugal Lá em um evento Internacional Da ABD Pro Antes de apresentar O currículo de todos Vou passar a palavra Para o professor Maurício Que será o nosso Primeiro palestrante E aí já começo aqui Com o currículo dele Currículo do professor Maurício Cunha Que é juiz de direito Pelo TJ Minas Com estágio Pesquisa Pós-doutoral Pela Universidade De Girona Na Espanha Doutor em direito Processual Pela PUC Minas Bolsista CAPS Doutorado Sanduíche Junto com a Universidade Nova de Lisboa Mestre em direito Processual Professor de vários Cursos Renomadíssimo E também membro Nosso querido membro Da ABD Pro Membro do IBDP Membro do ID Pro Entre outras associações Professor Maurício Vamos então Começar Vamos abrir a palavra Então Ao professor Maurício Cunha Boa noite Querida Paula Antes de mais nada Queria saber se todos Estão me vendo Se estão me ouvindo Se por favor Poderem me dar Um feedback Perfeito Perfeito Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Gente Muito boa noite A todos É uma honra Uma satisfação imensa Estar aqui Com todos os queridos amigos Queria saber Até por uma questão De deferência Se não seria Possível Que a professora Angélica Começasse primeiro Primeiro as damas Depois os demais Mas se quiser Eu começo também Não tem problema Então vamos passar a palavra Para a nossa Processualista Dama da mesa Aparece então aí Professora Angélica Cadê você? Vamos lá Então deixa eu ler aqui Apresentar Boa noite A nossa queridíssima aqui Cearense Professora Angélica Angélica Mota Cadê você? Estou aqui Boa noite Pronto Tudo bem Paula? Tudo bom Boa noite Deixa eu apresentar aqui Para vocês A professora Angélica Mota Que é advogada Aqui no estado de Ceará Professora de pós-graduação Em direito processual civil Mestre em direito Pela Universidade Federal De Ceará Pesquisadora do núcleo De pesquisa Em interpretação E decisão judicial Presidente da comissão De processo De família Do IBDFAN Ceará Membro também Aqui da nossa BDPRO E do tribunal De defesa Das prerrogativas Da OAB Ceará Então Angélica Já que o esquema Aqui é Leites first Então minha amiga Você tem a palavra Viu? Seja bem-vinda E tenha aí Uma excelente exposição Muito obrigada Muito obrigada Em primeiro lugar Devo registrar O prazer imenso De estar revendo Ainda que virtualmente Colegas queridos Querido Roberto Querido José Eduardo E a minha amiga Querida professora Paula Fiquei muito feliz De saber Que a mesa Seria Presidida E abrilhantada Com a sua presença Que nós estaríamos Juntas nessa mesa Então Agradeço A oportunidade De estar falando Em primeiro lugar Já ansiosa Pelas reflexões Dos colegas Que irão falar E vamos lá Vamos tratar Desse tema Que é um tema Objeto De algumas pesquisas Minhas Eu tangencio Embora eu não trate Sobre Necessariamente Sobre os Estandards de prova Na minha dissertação Do mestrado Eu tangencio Esse tema Porque o tema Da fundamentação Da decisão judicial E da racionalidade De como conseguir Fazer com que Uma decisão judicial Seja racional Eu considero Um dos temas Mais encantadores E ao mesmo tempo Mais torturosos E difíceis Do direito processual Porque é um tema Que não diz respeito Somente ao direito Embora seja Uma questão Muito forte De direito Obviamente Mas é um tema Que vai tangenciar Outras áreas Do conhecimento De uma forma Muito forte Como a epistemologia E até mais recentemente Eu tenho começado A refletir Sobre esse assunto Do ponto de vista Da própria psicologia Comportamental Mas eu chego lá Quando eu verifiquei Esse tema A respeito dos Estandards de prova Se nós temos Estandards de prova No nosso CPC E como é que Seria possível Uma dogmática Dentro do direito posto A minha primeira Num primeiro momento Eu imediatamente Já imaginei Pelas pesquisas Que fiz recentemente Das decisões Do STJ Que acho isso Bastante complicado Vamos lá Começar pelo começo Vamos começar A respeito Dos Estandards de prova Que Dito de uma forma De uma forma Muito simples Desrespeito aos Critérios de suficiência É um momento Assim O tanto quanto Misterioso E esotérico Do direito Processual E dentro Do âmbito Do processo O momento Em que o juiz Ele realmente Adquire ali Os elementos De juízo Suficientes Para que ele Entenda Está suficiente Não há insuficiência De provas Que aí Então Entraria as questões Das regras Do ônus probatório Mas Diante desse quadro Aqui Dessas hipóteses Apresentadas Pelo autor Pelo réu Pelas partes Aqui Representadas Está suficiente Em que momento Isso acontece E de que forma Isso acontece E como é Que se pode garantir Que efetivamente Esses critérios Eles sejam suficientes Sendo que O juiz Ele tem Ainda hoje Uma ampla Discricionalidade No processo Então No momento Da decisão judicial Então Eu vou começar Por esse ponto Que é A respeito Do chamado Livre convencimento Motivado Que muito se falou No anteprojeto Do CPC E quando o CPC 2015 Foi efetivamente Promulgado Tem alguma Tem na exposição De motivos A respeito Das razões Porque se teria Retirado O livre Do convencimento Motivado Mas o fato É que O livre convencimento Motivado Ele continua E isso no âmbito Do STJ É muito presente O STJ Ele textualmente Ele afirma De uma forma Muito explícita Que entende Que o livre convencimento Motivado Continua Então Eu fiz Uma Uma pesquisa rápida Recente Relativas As decisões Proferidas Pelo STJ Sobre o tema Da fundamentação Da decisão judicial No ano De 2019 E De 359 casos 15 julgados Reconheceram Defeitos De fundamentação Nas decisões Sendo que Desses 15 Quatro Tratavam Da preservação Da jurisprudência Do próprio STJ Então Nós Verificamos Que o STJ Ele tem Um padrão De afirmar Que o julgador Não está Obrigado A responder Todas as questões Suscitadas Pelas partes Quando já tem Encontrado motivo Suficiente Para proferir A decisão E aí Eu volto a falar Essa questão De ter encontrado O motivo Suficiente É muito É muito misteriosa É muito esotérica E aí Que entraria Essa questão Dos Estândares De prova Então Já considerando Isso E eu já 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 me posiciono Nesse sentido Nesse momento Eu não acredito Que da forma Como está Posto o direito No CPC Nós Nós Possamos lidar Com os Estândares de prova Nós tenhamos Estândares de prova E haja Uma racionalidade Da decisão Apenas com as Regras que estão Colocadas hoje E da forma Como isso é Tratado hoje Inclusive Eu defendo Embora eu ainda Não tenha Alcançado O nível De estudo Que nem sei Se é possível Chegar a isso Mas eu defendo Que deve ser Construído Um modelo Normativo Eu Hoje pela manhã Vi a palestra Do nosso colega Marco de Espírito E ele Inclusive citou O nosso queridíssimo Colega Ele disse Ele disse que Nós precisamos De regras E eu acredito Acredito muito Nisso Apesar de Sempre Essa De o próprio 489 Do CPC Ele já ter sido Recebido Com muita resistência Por parte da magistratura E houve realmente Muita resistência Por parte desses setores Eu acredito Que ele já é um avanço Mas que ele ainda é Ele ainda é Substancialmente esvaziado Como eu disse Até mesmo Pela própria Jurisprudência Do STJ Então eu acredito Que hoje não existe E que nós devemos Nos cercar De estudos E de conhecimento A respeito desse Estudar cada vez mais Esse tema E Continuando Nessas minhas pesquisas A respeito disso Eu tenho me deparado De uma forma Quase que inevitável Com a questão Dos vieses cognitivos Porque se Nós estamos aqui Tratando De decidir Se uma De entender De conseguir resolver Visualizar Que uma decisão Ela é racional Ou não Ou que ela atende A determinados Critérios racionais Ou não Nós esbarramos Necessariamente Com a mente humana E com as falhas Que essa mente tem Então Só para citar Um exemplo Que eu considero Interessante A respeito desse tema Por exemplo Tem um chamado Viés de perspectiva De câmera Eu gosto de usar Esse viés específico E não os vieses Mais comumente tratados Porque ele tem Uma abordagem Muito mais prática Você consegue entender De uma forma Muito prática Como é que isso Interferiria Dentro de uma decisão Judicial Dentro desses estudos Que foram feitos Ficou demonstrado Que dependendo Da perspectiva De quem está assistindo A uma prova Audiovisual Se a câmera Ela está posicionada Na frente De quem está depondo Ou se a câmera Visualiza A pessoa Que está Depondo E a pessoa Que está fazendo Das perguntas Ou se ela Ela focaliza Apenas a pessoa Que está fazendo A pergunta Os resultados Disso São muito diferentes São Substancialmente Diferentes Para se apontar Na credibilidade Daquela pessoa Que está Prestando depoimento Daquela pessoa Que está fazendo Seja uma confissão Ou trazendo Para o âmbito Do processo civil E trazendo até Para a minha área Mais próxima Que é o direito De família Se está havendo Um caso De alienação Parental Algo nesse sentido O simples fato Da posição Da câmera Da perspectiva Da câmera Ela modifica Totalmente O resultado De quem Está julgando Aquela prova Se ela vai entender Que aquele fato Que está sendo Narrado Efetivamente Aconteceu Se ele tem Ou não tem Coação E por que Estou trazendo Esse exemplo Para o caso Da fundamentação Da decisão Porque eu imagino Que num caso Como esse Se o juiz Ele não Tratar Desse tema Se ele não Considerar Por exemplo O viés Que foi trazido Se ele não tiver O mínimo Conhecimento A respeito disso A respeito De todas Essas questões Ele pode Simplesmente Considerar Dentro da própria Jurisprudência Do STJ Que ele alcançou Os critérios Mínimos De conhecimento A respeito Daquele Contexto Probatório Do processo E isso Tem uma série De desdobramentos E uma série De problemáticos Dentro desse caso E também Se poderia dizer Que nós Temos a regra Do CPC Que é a regra Que ainda Traz alguma Racionalidade Que é a regra Que fala Que o juiz Ele precisa Se pronunciar Sobre aquilo Que tem aptidão Para infirmar A conclusão Que ele adotou Mas dentro De um caso Como esse Há uma série De especificidades Que nos leva A uma outra Reflexão Veja que Eu comecei O ponto final Da minha dissertação Ela diz respeito A necessidade De um modelo Normativo E a identificação De que Não existe Hoje Uma forma Racional De assegurar Que o juiz Quando ele for Conhecer os fatos Ele efetivamente Vai proferir Uma decisão Menos discricionária Ele efetivamente Vai produzir Uma decisão Que seja Sindicável E que possa Ser fundamentada A ponto de poder Ser sindicável Da forma correta Mas quando a gente Pensa em todas Essas questões A gente necessariamente Também esbarra Numa questão De formação Dos juízes E eu acho Que essa questão Da formação Talvez É uma hipótese Porque eu não tenho Nesse momento Um estudo Nesse sentido Essa é uma impressão Que eu tenho A partir das minhas leituras Talvez seja um dos pontos Tão cruciais Quanto uma legislação A formação Dos magistrados Porque eu Ainda Há poucos minutos Falei Que o 489 Do CPC Que prevê ali Critérios mínimos De juízo Relacionado ao direito A fundamentação Da decisão judicial No que diz respeito Ao direito É um avanço Significativo Eu sou entusiasta Do 489 Mas ainda Não chega A resolver Não tangencia Da forma minimamente Adequada O problema Dos fatos Mas aí Esse dispositivo Ele já recebeu Toda essa resistência Existe De fato Uma resistência Muito grande Dos magistrados Em relação Aquilo que Se entende Que vai dar Mais trabalho Para uma fundamentação E com isso Eu não imagino Que nós precisamos Ter decisões Calhamaços E extremamente Detalhadas Mas com o atendimento De critérios E aí poderia ser O caso Dos estándares Probatórios Nós temos Algumas A respeitar Dos doutrinadores Que defendem Que o caminho Para que se possa Ter Uma maior Racionalidade Das decisões Seja O caminho Dos estándares Seja Através De preservar Essa racionalidade Da decisão Eu entendo Que isso Deve se dar Por duas Vias Primeiro Por intermédio De uma formação Dos juízes A respeito Da fundamentação Das questões De fato Uma fundamentação Que é uma formação Que não seja Necessariamente Voltada Para o fenômeno Jurídico em si Mas que seja Indispensavelmente Interdisciplinar Porque Eu não acredito Que no atual Estágio Do conhecimento Humano A respeito Da mente A respeito E o próprio José Eduardo Tem Na sua tese De doutorado Trata disso Com muita maestria É um livro Absolutamente Necessário Indispensável Nesse sentido Então Eu não acredito Que no atual Estágio Do conhecimento Humano A respeito De como a mente Funciona De como a mente Falha De como nós somos Biologicamente propensos A erros De julgamento Que isso não seja Trabalhado De uma forma Mais intensa Dentro da Formação Dos juízes Eu sei que Por exemplo Nos tribunais Regionais Federais Isso se dá De uma forma Mais frequente De uma forma Mais constante Do que Nos tribunais De justiça Estaduais Dos quais Eu pesquisei E tenho conhecimento Isso me parece Ser uma questão Mais tratada Mais amplamente Tangenciada Nos tribunais Federais Esse é um caminho E o outro caminho A partir E talvez Concomitantemente Seja o caminho De normatizar E de realmente Se chegar A regras A serem Observadas Sobre a fundamentação Do juízo De fato Das questões Fáticas Do processo Essas questões De fato Elas são Sujeitas A mais diversos Tipos de Interferência No conhecimento Do juiz Seja Interferências Ambientais Sejam Interferências De outras Ordens Seja Se ele é Chamado Para resolver Um caso Em que Ele vai Usando aqui A expressão Do tarufo Reconstruir Os fatos Que os fatos Se passaram Mas também Como bem Pontuou O Jordi Ferrer Quando ele é Chamado A prever Fatos Que ainda Podem ocorrer E que vai Existe a possibilidade Ele vai fazer um juízo De probabilidade Sobre o que pode haver Ocorrer Então a gente percebe Que essa questão Do juízo De fato De conhecer Os fatos É extremamente Complexa Ela tangencia Outras áreas Do conhecimento E nós ainda Estamos a nível De legislação A nível de código De processo civil Resistindo Aqui Os juízes Quando eu digo Que nós estamos Hoje estou falando Do Superior Tribunal De Justiça Resistindo A que Seja aplicado O que o próprio CPC já trouxe Que ele Expõe explicitamente Na exposição de motivos Que é retirar Essa questão Do livre Convencimento Motivado E o STJ Vai lá e diz Não, continuamos No livre Convencimento Motivado E o julgador Não é obrigado Então eu acredito Que nós Hoje Respondendo até Novamente Reforçando A minha Resposta A questão Proposta Nesse painel Hoje Nós ainda Estamos a Anos luz De distância Do que Nós deveríamos Estar Do que Nós poderíamos Estar Em termos De conhecimento De suficiência De racionalidade De propiciar Racionalidade Às decisões Judiciais E assim Cumprir O tão Famoso O princípio Constitucional Da fundamentação Da decisão Judicial Porque afinal de contas Toda essa conversa E todas essas questões A respeito Do conhecimento Do fato Do que é uma questão De fato De como o juiz Conhece Ou não conhece O fato Afinal de contas Tudo isso É para que a decisão Ela seja Isso eu estou falando Do plano da fundamentação Porque obviamente Nós podemos tratar Desses assuntos Dentro também Do plano da admissibilidade Do plano da valoração Mas aqui trazendo Para o plano Da fundamentação judicial Nós ainda estamos A anos luz Do que deveríamos estar Então não acredito Que nós Já tenhamos Estândares E que nós Tenhamos um contexto Aplicável Dentro do que já está Posto Do código De processo civil Que nós consigamos Isso hoje Isso é uma opinião Tanto quanto cética Mas eu acredito Que o CPC Da forma como ele está Como ele está posto Ele poderia ser Melhor aproveitado Para a fundamentação Mas que ele Por si só Ainda não resolve O problema Certo Mais alguma consideração Angélica? Não Eu acredito Que eu resumi Aí eu nem percebi Se faltou tempo Se sobrou tempo Se eu falei mais Se eu falei menos Não Ainda está Cumpriu direitinho O tema Olha aí Vamos ver se os outros Dois palestrantes Também vão aí Seguir Esse tempo Que a gente sabe Que é um tempo curto Mas que é bom Que assim A gente consegue Juntar Mais professores Especialistas Na temática Então Parabéns Pela sua exposição Agradeço muito Sua participação Aqui num tema Tão complexo Tão difícil E que nos exige Realmente Muita dedicação De estudo Então Vamos então Ficar em stand Bike Daqui a pouco Nós vamos ter Um debate Tá certo? Eu vou passar a palavra Então agora Vamos inverter Professor Maurício Vou te deixar Então mais pra frente Viu? Vou passar a palavra Agora pro professor Marcos Que ele é especialista Nessa temática Professor Marcos Noboru Ele é graduado Especialista Pela Faculdade de Direito De Marília Especialização em São Paulo Em Direito dos Contratos É mestre É doutor em Direito Pela PUC São Paulo Advogado renomado E professor universitário Além de ser nosso colega Aqui membro da ABD Pro E membro honorário Da União Ibero-Americana De Juízes Então professor Marcos Vamos lá Vamos começar Seja bem-vindo aqui Ao nosso painel De standards probatórios Vou passar a palavra Por favor Nos dê a sua excelente Na sua brilhante contribuição Sobre essa temática Boa noite Paula Boa noite Angélica Doutor Maurício Cunha Todos os doutores Que integram essa mesa E antes de mais nada Eu gostaria de Agradecer A ABD Pro E na pessoa do Doutor Roberto Campos Gouveia Filho Nosso presidente Nós sempre presidente Também Doutor Eduardo José Da Fonseca Costa Professor Antônio Doutor Antônio Carvalho Que gentilmente Nos estendeu esse convite A todos aqueles Que integram Essa brilhante associação Uma honra Poder participar E anoto aqui Que é a minha primeira Participação na ABD Pro Espero Que isso possa se repetir Vamos tentar E contribuir De alguma maneira Então Quanto à questão Do tema As minhas considerações São no seguinte sentido Partindo do que A doutora Paula Falou Até No contexto De fazer em princípio Uma breve Reminiscência Nessa questão Do sistema probatório Para entrar na questão Dos standards Propriamente Porque O nosso tema Ele evoga Basicamente Sobre duas perguntas Se em primeiro lugar O CPC possui Estandards probatórios E a segunda Pergunta É se é possível Desenvolvimento De uma dogmática Padronizada De apreciação De provas De acordo Com o direito posto Então todos nós Sabemos Diante das alterações Introduzidas Pelo Código Processo Civil Houve grandes inovações Envolvendo Pelo menos Do meu ponto de vista A questão Da matéria probatória Desde a questão De uma Da observância De um princípio Da cooperação Estabelecido no artigo 6º Como também Estabelecendo a paridade Lá previsto No artigo 7º É o fato De se trazer Aquela Toda a sistemática Da prova A partir do artigo 369 Além do que Trazendo também Expressamente Dentro do código Lá no artigo 375 A possibilidade Que o juiz Pudesse decidir Utilizando-se De máximas de experiência Utilizando-se Daquilo que ocorre Na vida comum Eu acho que acaba Refletindo diretamente Em relação Aquilo que efetivamente É o nosso tema Porque quando você Fala no 375 Experiência comum Subministrado Pela observação Do que ordinariamente Acontece Eu acho que isso Reflete diretamente Concordo plenamente Com a doutora Angélica No sentido De que Ao que parece Ainda o nosso sistema Não está preparado Para isso Ele resiste De fato A doutora Brilhantemente Trouxe essa questão Do posicionamento Do STJ Que estabelece Que de fato Tal qual ela Eu também sou cético No sentido Dizer que nós ainda Não temos Estândares probatórios Mas a questão Me parece Que ela decorre Justamente Da seguinte análise Se nós temos Algumas Inovações Trazidas Pelo nosso código Desde Um direito Constitucional A prova Até a fundamentação Das decisões Que uma doutora Brilhantemente expôs Necessária fundamentação E as vertentes Que ela aborda A questão Do livre convencimento Motivado E aí eu acresço A isso Me parece Que reflete Diretamente No nosso tema A questão Da persuasão Racional do juiz Em termos De valoração Das provas A partir do momento Que a gente Traz em consideração Que É quando nós Observamos As próprias fases Da produção Da prova Entre propositura Admissão Produção E valoração Passa aí Por uma série De situações Oprimistas Que vão sendo Observadas Chama também A atenção Nesse sentido Da própria Possibilidade Que o Código Processo Civil Novo Trouxe lá No artigo 139.6 Quando ele diz Por exemplo Entre os poderes Devedos do juiz A possibilidade Do juiz Determinar A inversão Da ordem Da produção Das provas Modificando Aquela regra Do artigo 373 Além Da questão Envolvendo A distribuição Dinâmica Do ônus Da prova Então nós Temos uma série De situações Que vão refletir Que vão levar Diante dessa ideia De um princípio Do livre convencimento Motivado E até da persuasão Racional do juiz Observadas as regras De produção De produção Até agora Essa questão Dos estándares Dos estándares Aquele momento Provável 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 Porque na hora Que nós Vamos chegar Nessa análise Do conceito De uma prova Bastante provável Nós vamos ter Que chegar Necessariamente Aquilo que Nós teremos Que recorrer Necessariamente Ao que se chama De standard Prova E nesse contexto Se a gente fala Que esse estándar O que é Estandar da prova Uma definição Tem um professor No artigo O professor Maurício Cunha Inclusive Pelo que eu entendi Ele tem doutorado Ou pós-doutorado Em Portugal Deve conhecer O professor Luiz Felipe Pires de Souza Ele cita Uma obra Ali Do professor Teixeira de Souza As partes Objeto E a prova Na ação declarativa Da editora De Lisboa De 1995 Onde ele diz No sentido De que o estándar Da prova É uma regra De decisão Que indica Um nível mínimo De corroboração De uma hipótese Para que ela possa Ser considerada Como provada Ou que ela Eventualmente Seja aceita Como verdadeira E ele questiona Até nesse sentido Onde eu já Já coloco Posiciono nesse sentido Ele questionando O próprio sistema Que existe lá Ele diz Na verdade Que a prova Estrito senso Ela exige Uma medida De convicção Que não é Admissível Essa nossa Prova Estrito senso Também Uma medida De convicção Que ela não É admissível Não é compatível Com a admissão De que a realidade Pode ser distinta Daquilo que acabou Em tese Sendo provado E nessa situação Nós precisaríamos Eventualmente Verificar isso Analisando a partir Do grau De convicção Em relação Aquilo que seria Tomado como certeza Ou não E é nesse contexto Que fazendo Uma análise Do direito comparado Se verificou Lá Por exemplo Que nos países Na Comunal Por exemplo Se utiliza Sistemas De valoração De prova Por exemplo O standard Evidence Beyond É basicamente Prova Além de toda Dúvida razoável No processo penal Americano A preponderância Da prova Vamos Diretamente Do sistema Americano É na questão Da utilização Do standard Prova clara E convincente Em ações civis No sistema Americano No Reino Unido Em casos Que envolvem Direito civil Falando do balanço Das probabilidades Se estabelece Como para Tentar definir Essa questão De prova Na Alemanha Dizendo Discutindo A doutrina Sobre graus Ou medidas De prova Trabalhando Aquele que eles Chamam de Credibilidade Aproximada Na Itália Seguindo um critério Chamado Do mais provável Que não Então nós temos Ali uma série De precedentes Vamos dizer assim Certo Dentro do direito Alienígena Que tentaria Estabelecer Para nós Até uma possibilidade Que viria Ao encontro Da nossa Segunda pergunta Não só No sentido De dizer Se o CPC Possui Estandardes Probatórios De fato Não possui Mas se Seria possível De repente Desenvolvimento De uma dogmática Padronizada De apreciação Das provas De acordo Com o direito Imposto E é aqui Que nós Verificamos O seguinte A questão Tudo aquilo Que não possa Ser demonstrado Por prova Direta Vai ter que ser Demonstrado Por prova Indireta Nessa Correlação Entre Se estabelece Entre indício Hipótese E conclusão Muitas vezes A própria hipótese Confundindo Com a conclusão Haverá necessidade De que A princípio Toda prova Seja ela direta Ou indireta A princípio Ela exige Necessariamente Um grau De inferência Mínimo Que eu seja Então Porque se de repente Eu produzo Aquela prova Direta A janela Foi quebrada Ótimo A janela Foi quebrada Agora É a partir É a partir É a partir do momento Que você fala Uma prova Testemunhal Que viu Alguém Correndo Após a janela Ter sido Quebrada Até aquela Prova Testemunhal Ela pode ser Eventualmente Questionável Porque nesse De estándares Qual que é o risco Que ele vai abordar Que ele vai abordar Que é o Humberto Avila Ele trabalha Um artigo Bastante interessante Nessa questão De estándares Da prova E critério Solidez E inferência E também Nesse sentido É uma obra Que acabou de sair Também É Editora Totti Londrina Autor Acho que é É Autor Christian Ronzoni Que ele fala Sobre estandares Probatórios E que nesse sentido Ele Traz ali Na verdade Respondendo A nossa pergunta Será que Quando Efetivamente Se considera Um fato Como provado Se necessariamente Eu precisaria De prova irrefutável Ou que Se fosse Bastante provável A ocorrência E partindo Desse pressuposto Daquilo que se traz Da doutrina estrangeira Se classifica Esses estándares De prova Em quatro tipos A prova Chamada irrefutável A chamada prova Acima de qualquer dúvida Razoável A chamada prova Clara e convincente E a chamada prova Convincente Ou de verossimilhança Razoável Então saindo De um raciocínio Dedutivo Para um raciocínio Indutivo Nessa Sistemática Em que A gente parte Da hipótese Do indício Como premissa Está certo Com o indício A hipótese Vamos colocar Dividindo Para estabelecer Robustez Nessa prova A questão da hipótese Como aquilo Que tem que ser provado Os meios de prova Aquilo que servem Para demonstrar a hipótese Partindo inclusive Do indício E o critério inferencial Essa correlação Que estabelece O elemento Que vai correlacionar isso Nós vamos ter Dentro do sistema Estando aos probatórios E aí Na minha opinião Talvez Isso fosse algo A ser pensado Para responder A segunda pergunta Porque se a primeira Diz que nós não temos Seria possível A formação De uma dogmática Então nesse contexto Nós temos lá Como prova irrefutável Prova irrefutável Estabelecer na realidade O direito material Que efetivamente Está sob tutela Ou sob proteção Toda vez que há Restrição a direitos Da personalidade Então dentro desse contexto Observadas ali Máximas experiências Experimentos sociais E científicos O fato de você Eventualmente Considerar essa prova Como um primeiro Estandar probatório Por exemplo Aquele exame de DNA No exame de investigação De paternidade Que se ele nega Ele nega 100% Mas se ele diz Que há probabilidade De ser pai Ele fala que a possibilidade Ou a probabilidade É 99,999% Então acho que A partir do momento Do direito Que se tutela Poderia se levar Em consideração O segundo contexto A questão da chamada Prova acima De qualquer dúvida Razoável Todas as situações Que eventualmente Pudessem gerar Restrição de liberdade Certo? A parte Então dentro desse contexto Acontece muito No direito penal Então No direito penal Eu só posso condenar A partir do momento Que se tenha Absoluta certeza De que os indícios De autoria e materialidade Recarem sobre o sujeito Mas o que é Absoluta certeza? Então dentro desse contexto Na verdade Não é uma certeza Mas uma prova Acima de qualquer dúvida Razoável Que não pode ser refutada Por qualquer tipo de situação Uma terceira Um terceiro Estandar probatório Seria necessariamente A observância Daquilo que se chama De prova clara E convincente No caso da prova Clara e convincente Toda vez que estivesse Diante de restrições A direitos de liberdade E propriedade E finalmente Todas essas três primeiras Estabelecendo uma simetria E na última hipótese Quando se tratasse Da chamada Prova convincente Ou de verossimilhança Razoável Toda vez que tivesse em jogo Direitos disponíveis E patrimoniais Para estabelecer Um balanço De probabilidades Aí é uma relação Igualitária Uma relação simétrica Não uma relação assimétrica Talvez A utilização de parâmetros Como esse Pudesse levar Necessariamente A formação De uma dogmática Na observância Ou na adoção Desse sistemas Para finalizar Eu coloco Da seguinte maneira O professor Zé Miguel Garcia Medina Ele defende Da seguinte maneira Ele fala No fundo No fundo Quanto à questão Dos estándares Da prova A gente chega Na seguinte situação No qual o processo Viu hoje Como nós o temos Por exemplo Na questão Da tutela de urgência Certo Quando se exige Lá no 298 No 300 A probabilidade Do direito Além do perigo De dano e risco Ao resultado útil Do processo Certo O que é essa Probabilidade do direito Diante daquela Cognitação De natureza provisória Eu estou utilizando Aquilo que seria Necessariamente Um estándar de prova Claro e convincente Agora no nosso sistema Por mais que a gente negue Se utiliza também Dentro do processo Conhecimento Uma série de situações Que vão refletir Nesses parâmetros Que eu falei No caso Da ação de investigação De paternidade O parâmetro O estándar Seria a exigência De prova Acima de qualquer dúvida Razoável Se eu eventualmente Estou lá dentro De uma questão De uma ação Que envolva Restrição Ao direito de propriedade Eu vou buscar Aquilo que se chama De prova clara E convincente Ou seja Que vai demonstrar Uma preponderância Da prova Se eventualmente Eu estou diante Ali De uma questão Que não Como nós falamos Envolvendo Direitos disponíveis E patrimoniais Dentro do mesmo Processo de conhecimento Eu vou estar trabalhando Prova convincente Ou de ver A semelhança Razoável Então estabelecendo Uma equivalência Entre a prova Produzida pelas partes Para estabelecer Qual delas Efetivamente Tenha mais peso Então me parece Que respondendo A essa pergunta Eu acho que de fato O nosso Código de Processo Civil Não tem Estandardos Não adota Estandardos probatórios Mas eu acho que Ele não pode fugir Não pode fugir a isso Mais cedo ou mais tarde Vai acontecer E eu finalizo isso Com uma expressão Que eu ouvi De um dos Um dos Juristas Que participaram Da elaboração Do Código de Processo Civil Acerta uma ocasião Que era um colega de sala Ele falava o seguinte O nosso Código Não é um Código Para ele ter Uma eficácia plena Agora Ele é um Código Para ele estar A todo vapor Daqui a 43 anos Mais ou menos Que durou outro Código Então podemos Não ter agora Mas de repente O caminho está aberto Para essa situação Tudo bem? Então eu agradeço Mais uma vez A oportunidade a todos Certo A ABD Pro Para o senhor Antônio Carvalho Para o senhor Alberto Para o senhor Eduardo A todos vocês Desta mesa E a todos aqueles Que nos ouviram Que tiveram essa paciência De nos ouvir Mais uma vez Muito obrigado Um grande abraço Muito obrigada Professor Marcos Super didática também A sua exposição Parabéns Já parabenizo aqui Logo também Só que essa perspectiva De mais de 43 anos Agora deu uma pesada Aqui Para a gente Viu? Acho que a grande maioria Que nos assiste Que estuda o CPC São grandes entusiastas Então essa perspectiva Ficou um pouco Complicada agora Espero que o colega Maurício O professor Maurício Que venha agora Na sequência Que ele tire um pouco Desse peso Dessa responsabilidade Da gente ter que esperar Mas isso tudo Aí fica realmente complicado Mas muitíssimo obrigada Pela excelente exposição Professor Maurício Sem maiores delongas Agora é a sua vez Meu amigo É um prazer Estar aqui também Com você Te ouvir agora Então Essa questão Que o professor Marcos Também estava mencionando Sobre qual é o momento Que ocorre Essa valoração Da prova Também Isso é tudo É tudo muito difícil Para quem advoga também Que está na prática Professora Angélica A gente fica aqui Enlouquecido Como é que é feita Essa valoração Então você agora Como magistrado De repente consegue Explicar um pouco melhor Isso para a gente Além das questões Também pertinentes Aos estándares probatórios Então a palavra agora Está com você Professor Querida Paula Boa noite mais uma vez Boa noite ao querido Amigo Beron Também Estenda ele O meu abraço Boa noite especial A todos Que estão aqui nos vendo Boa noite ao nosso Querido presidente Roberto Campos Gouveia Filho Muito honrado Muito grato De fazer parte Dessa diretoria E de pertencer A BD Pro Agradeço também Ao querido amigo Antônio Carvalho Um irmão Da vida Um presente Também Que nós ganhamos Todos nós ganhamos Estenda também O meu carinho Querido Carvalho A sua esposa A Luciana Também Que é membro Da BD Pro Enfim A todos Que compõem Essa família Um abraço Ao nosso sempre Presidente Eduardo José Da Fonseca Costa Também Não posso deixar De registrar Parabenizar A querida Professora Angélica Mota Que nos trouxe Luzes Diante de Tamanha escuridão Tal qual Professor Marcos Noboro Também E eu espero Apenas complementar De maneira Muito humilde As colocações Que foram feitas Com as quais Eu corroboro Talvez vou fazer Apenas um reparozinho Outro ali No sentido De uma provocação Evidentemente Não é? Mas isso um pouquinho Mais pra frente Tá certo? Bom, vamos lá então E agradecer Mais uma vez A todos Que estão aí Nos vendo Bom, meus amigos Eu começaria A minha fala Apenas para não Me tornar Enfadonho Não fazer com que Minha fala Se torne Muito densa Também Corroborando tudo Que já foi dito Até agora Eu começo Com duas perguntas Eu iniciei Um estágio De pesquisa Pós-doutoral No meio do ano passado Na Universidade de Girona Como a Paula falou E pedi Para que o professor Jorge Ferrer Beltran Evidentemente Me desse uma luz Entendo que ele Hoje é A pessoa Talvez Mais Direcionada Para isso E uma das perguntas Que ele me fez Na ocasião E a gente conseguiu Discutir Mas não com a profundidade Que eu gostaria Até porque eu estou Anos luz A quem De qualquer discussão Com o professor Jorge Estou ali para aprender Mesmo Ele falou assim Maurício O juiz Ele é de fato Um repeat player E isso Eu como juiz Eu tive que concordar Evidentemente com ele Nós entramos Numa produção Como se fosse Uma máquina De uma indústria Que vai produzindo 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 Com o CNJ Em cima O Carvalho Sabe muito bem Disso Com meta 2 Meta 4 Meta 80 Meta 90 A gente não sabe Nem mais quantas metas Nós temos E isso já me assustou Logo no início Mas me assustou No bom sentido Não é? Realmente o juiz É um repeat Player Ou repeated player Como alguns Preferem chamar Então eu começo Com este questionamento E com mais um questionamento Que eu acho Que vale a pena Nós refletirmos Um pouquinho Quando da elaboração Do nosso CPC De 2015 Inicialmente Com o PLS 166 De 2010 No Senado Depois o PL 8046 2010 Na Câmara Principalmente Durante o período Em que estava Na Câmara Penso eu Que a opção Do legislador Na minha opinião Na minha singela opinião De maneira equivocada Foi a de conferir Uma maior importância A fundamentação Das decisões judiciais Tema que está Diretamente correlacionado Ao que a gente Está falando Mas não se preocupar Com a questão Da valoração Das provas Quer dizer Você focou Na fundamentação E você deixou A questão Da valoração Das provas Eu vou chamar De valorização E vou explicar Por que agora Das provas E isso foi um peso Isso trouxe Efetivamente Um peso Desnecessário Eu acho Que a gente Deveria ter Trabalhado melhor Principalmente Os artigos Relacionados A teoria geral Das provas Desde o 369 Até o 383 Eu acho Que a gente Poderia ter Trabalhado Com alguma Perspectiva maior É claro Que o tempo Também foi Muito curto Nós tivemos Cinco anos De tramitação Talvez Pouco mais Mas enfim E por que Eu trago Esses dois Questionamentos Primeiro A do professor Jorge Em relação Ao magistrado Ao órgão jurisdicional Ser um repeat player E segundo Por que O legislador Deu mais Esse enfoque Para a questão Da fundamentação E a professora Angélica Muito bem Mencionou Do 489 Parágrafo Primeiro E não Da valorização Professor Rosemiro Pereira Leal Precisa ser citado Nessa nossa conversa E eu apenas Para que todos os amigos Que estejam nos vendo Também Eu quero mostrar Aqui esta obra Do professor Rosemiro Pereira Leal Que precisa ser resgatada Essa é a sétima edição De 2008 Que eu tenho aqui comigo O professor fala assim Antes de mais nada E eu tive o prazer De ter aula Com o professor Rosemiro Por conta do meu doutorado Que foi realizado Na PUC Minas Ele fala assim Nós precisamos E principalmente O órgão jurisdicional Precisa entender O que é valoração E o que é valorização Da prova Quando a gente fala De valoração Da prova A gente tem que entender Que ela é Num primeiro ato O órgão jurisdicional Perceber Identificar A existência Do elemento de prova Nos autos Do procedimento É basicamente Essa frase Que ele traz E aí Num segundo momento Num segundo ato Pela valorização A valoração É a identificação E a valorização Ah, mas são Questões terminológicas Maurício Mas fazem todo sentido A valorização É justamente Você mostrar O conteúdo Da importância Do elemento de prova Para quê? Para a formação Do próprio convencimento Para o teor significativo Dos seus aspectos técnicos Dos seus aspectos Lógico Jurídicos De inequivocidade material De inequivocidade formal Aí ele complementa O professor Rosemiro Pereira Leal Basicamente dizendo o seguinte A sensorialização É uma expressão Que ele utiliza A pessoa gosta de escrever Muito de maneira E fenada E também utilizar Essas outras expressões E essa percepção Dos elementos de prova Não é só ter o senso A sensorialização E também a percepção Dos elementos de prova Porque isso não é suficiente Para depois poder decidir O professor Rosemiro Pereira Leal Ele diz assim A gente precisa Primeiro identificar Depois valorizar E compreender O contexto Em que se dá Esta valorização E ele fala também De uma escala Gradativa De relevância Desses elementos de prova Tudo isso Precisa ser levado Em consideração Pelo órgão jurisdicional É a segunda vez Se eu não me engano Que eu falo isso Ou terceira vez Mais ainda Mais ainda É imperioso Que nós entendamos O que é esta valorização Comparando graus De importância jurídica Porque é um ato De apreensão Intelectual Ele usa A expressão A apreensão Intelectiva Do próprio órgão jurisdicional Em relação ao elemento De prova E mais ainda O que mais Ele lamenta Ele escreve isso Na sua obra Teoria Geral do Processo O que mais se lamenta É justamente o fato De o órgão jurisdicional De um magistrado Não assim proceder Então já respondendo Querida Paula Queridos amigos E corroborando As respostas Que foram dadas Pela professora Angélica Pelo professor Marcos Nós precisamos De uma mudança Acima de tudo Comportamental Em relação A magistratura Como um todo Primeiro de compreender O que quer valorar O que quer valorizar Esta identificação É importante Que a gente Tenha a consciência Da necessidade De ver as provas Nos autos Identificar as provas Nos autos Levar em consideração Por ocasião Da prolação Da decisão Ou seja Para que a gente Não tenha embargos De declaração Para que a gente Não tenha Pré-questionamento Para que isso Não seja levado Ao supremo Para que a gente Consiga pelo menos Vamos dizer assim Em primeiro grau De jurisdição A gente ter uma Resposta adequada Então já começa Justamente isso Se a gente quiser Trabalhar Dentro do nosso Código de processo civil Dentro da normatização Que nós temos hoje Se nós quisermos Trabalhar os estándares Probatórios Nós precisamos entender Primeiro A diferença terminológica Entre valorar E valorizar Pelo menos É essa concepção Que eu imagino Além disso Também Eu vejo Como Extremamente importante Que haja Uma justificação Correta Adequada Analítica Das questões De fato Das questões De direitos Que são colocadas Nos autos Ou seja Eu saio um pouquinho Então da questão Probatória E vou para a fundamentação Das decisões judiciais E essa análise Ela não consegue Ser feita Da maneira Como nós gostaríamos Que fosse feita A alteração Do 489 Parágrafo 1º Pelo menos Na minha singela Concepção Não produziu Não vai produzir Pelo menos Nos próximos tempos Eu imagino Aquele resultado Que nós gostaríamos Eu sou um pouco cético Sabe Paulo Eu sou um pouco Até poliana Em relação a algumas questões Eu acredito Que as coisas vão melhorar Mas o 489 Parágrafo 1º Ainda Eu ainda tenho Extrema resistência Em relação a ele Nós não sabemos O que são parâmetros Lógicos Racionais E para isso A gente precisaria Obviamente Ter uma mudança Até cultural Uma mudança comportamental A professora Angélica Bem mencionou A magistratura Precisa ter Uma outra espécie Uma outra forma Vamos chamar assim Não espécie Mas uma outra forma De De se moldar Digamos assim Durante o período Da escola judicial O comportamento Do órgão jurisdicional Eu vejo isso Como extremamente importante Nós trabalhamos muito Nas escolas judiciais Questões Que não são Tão utilizadas Na prática E deveríamos modificar isso Talvez seja Uma tarefa Da infância E também das próprias Escolas judiciais Para que a gente Compreenda Qual é o nosso papel Principalmente Quando dá Eventual aplicação De estándares Probatórios No futuro Por quê? Porque ainda é Um não tema Estândares Probatórios Ainda é um não tema Nós precisamos Trabalhar Nós precisamos Discutir Nós precisamos Compreender A questão Da objetividade Sair da ideia Do subjetivismo Da subjetividade Ah, mas Maurício Um estándares Probatórios Se nós tivermos A formação Ele vai ter um quê De subjetivismo? Eu não tenho dúvida Que sim Mas nós precisamos Trabalhar principalmente Com a ótica Da objetividade Pelo menos Essa é a minha Essa é a minha concepção E mais do que isso Nós precisamos Compreender também Eu estava lendo O texto Da professora Janaína Matida E também Do professor Alexandre Moraes da Rosa Que foi publicado Eu acho que foi No Conjur Salvo engano Mas eles trabalham O estándares Probatórios Na seara penal Do processo penal Que essa adoção Desses modelos De constatação Podemos assim chamar Ou de estándares De prova Em razão Da própria Falibilidade humana E eu acredito Que seja Essa é a expressão Que os autores Professor Alexandre Moraes da Rosa E a professora Janaína Matida Mencionam Nesse artigo Justamente em razão Dessa falibilidade humana É que acaba Conduzindo A necessidade De nós regularmos O chamado Núcleo débil Da epistemologia E aí é citado O professor Larry Laudan Que é um professor Bastante citado Até pelo professor Jorge Ferrer Beltran Que cuida Que cuida de distribuir Justamente esses riscos De erro Quando já não é Mais possível Minorá-los Trabalhar com falibilidade humana É algo que a gente tem Que obviamente Invocar Outras Outras ciências Digamos assim Paulo Ou seja A gente tem uma Multidisciplinariedade Quando a gente fala De estándares probatórios E a gente precisa Buscar respostas Talvez na sociologia Claro que na filosofia Enfim Várias outras áreas Até Eu ouvi uma vez Um colega falar Lá em Girona Até na antropologia A gente tem que buscar Alternativas Para que esses Estandares probatórios Sejam Devidamente fixados E fixados Da forma como nós Gostaríamos Maurício Para buscar a verdade Não Eu não gosto de trabalhar Muito com essa ideia De verdade Em nenhum momento Para que a gente trabalhe aqui Mas eu vou citar Apenas dois autores Que eu acho que vale a pena Nós mencionarmos Porque são conhecidos Porque a gente fica Tanto buscando A questão da verdade A gente fica Tanto buscando A questão de certeza Daquilo que nos é trazido Mas por exemplo Se nós olharmos Para a seara penal Para a seara criminal Mal atesta Na lógica das provas Em matéria criminal E eu Se eu estiver enganado Em relação A questão temporal Peço desculpas Mas acredito que seja Século XIX Ele já dizia Nós não temos Certezas no processo O que nós temos São probabilidades máximas Calamandrei Aí saindo do processo penal Vindo para o processo civil Na segunda metade Do século passado No século XX Eu estou tomando cuidado Aqui com relação Ao meu tempo Mas enfim O meu relógio até parou Peço desculpas a todos Me controle aí Paula Por favor O professor Calamandrei No seu ensaio Verdade e verossimilhança No processo civil Ele O que ele chama Ali Aliás ele menciona Que o que o processualista Chama de verdade Entre aspas É no máximo Uma probabilidade Muito forte Então vejam Tanto na seara criminal Quanto na seara No processo civil Nós temos dois autores Que questionam Entre aspas O que é que a gente Poderia considerar Como verdade Será que os standards Probatórios Poderiam trazer isso Para a nossa Realidade ou não Eu penso que não Obviamente A gente vai sempre Continuar trabalhando Com a ideia De probabilidade Podemos até invocar Os graus Que o professor Marcos Muito bem colocou De standard Probatório Mas enfim Eu não sei se a gente Vai ter Se nós Principalmente os magistrados Nós teremos condições De assimilar direitinho Essa ideia Que é uma ideia Que já foi E que já se vê implementada Na Itália Em termos de Distribuição geográfica No Chile Na própria Colômbia Um standard Muito parecido Com o que a gente tem No Common Law O México Salvo engano Dentro das pesquisas Que eu acabei fazendo Também para hoje A gente conversar um pouquinho Tem legislação O Tribunal Penal Internacional O Tribunal Europeu Dos Direitos Humanos Também Dialogam bem Com essa ideia De standards Probatórios A própria Espanha Isso Durante esse período Que nós estivemos lá Foi um período bem curto Diga-se de passagem A própria Espanha Ela não tem legislação Mas o Tribunal Constitucional Trabalha com isso Salvo engano Desde a década De 80 Não é? Ou seja Nós temos Obviamente Alguns países Do Civil Law Tentando Adotar Essa Essa ideia Dos standards Probatórios Principalmente Na Seara Civil E nós temos Já os países De Common Law Evidentemente Com isso Muito bem Evidenciado Principalmente Na Seara Criminal O grande problema Que eu vejo Repito Eu corroboro As respostas Que foram dadas Pela professora Angélica E também Pelo professor Marcos Mas o grande problema Que eu vejo É justamente O seguinte Nós precisamos Equacionar A atuação Do órgão jurisdicional Em relação A uma eventual Aplicação De standards Probatórios No processo civil Se é que a gente Se é que nós vamos ter Principalmente no futuro Já que eu disse Que é um não tema Um tema não estudado Um tema Nós estamos deixando Digamos assim O barco correr Mas o grande problema Que eu vejo É o seguinte Isso foi mencionado Pela professora Janaína Matida E também pelo professor Alexandre Moraes Da Rosa Nós estamos com Uma atitude decisória De superfície Essa expressão Chama atenção Atitude decisória De superfície Um comportamento Decisório De superfície Uma produção Rotativa Repito Como se fosse Uma máquina De uma indústria Vamos produzir 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 Nós não nos preocupamos Principalmente com a questão Da qualidade Das decisões Nós não nos preocupamos Com uma fundamentação Analítica Uma fundamentação Adequada Nós deixamos Brechas Para os sujeitos Processuais Nós temos Um atalho mental Essa é uma outra Expressão bastante interessante Que acho que vale a pena A gente refletir um pouquinho Nós não fazemos Um trabalho mental Um trabalho Que conduza Digamos assim A uma resposta adequada Dentro daquilo que o 489 Parágrafo 1º Principalmente Exige E nós nem sempre Conseguimos examinar Todas as questões Relevantes Que são colocadas Que são Trazidas no processo Não só questões De fato Como também Até questões De direito E é por isso Que a gente tem Uma incidência Tão grande Um número Tão grande Um número Tão absurdo Principalmente De recurso De oposição De recurso De embargos De declaração Por quê? Porque tem obscuridade Tem contradição Enfim Tem todos os Pressupostos Todos os requisitos Para que a gente Não tenha Uma decisão Devidamente esclarecida Não tenha Uma decisão Completa Como nós gostaríamos Dito tudo isso E já finalizando aqui Querida Paula Eu tenho Só uma Uma pequena Uma pequena Observação E aí é um questionamento Que eu queria trazer Aqui para todos No que diz respeito A nós não termos Estândares probatórios De forma explícita De forma clara No nosso ordenamento Eu acredito Que a gente não tenha Também Por isso que eu Corroborei a resposta Da professora Angélica Do professor Marcos Mas eu queria Por exemplo O 311 Inciso 4 Quando fala Da tutela de evidência Nós temos a redação Eu deixei ele até Separadinho Para poder falar aqui Mas basicamente Ele diz assim Que a tutela da evidência Ela será concedida Independentemente Da demonstração Do perigo de dano Ou de risco Ao resultado útil Do processo Quando a petição inicial For instruída Com prova documental Suficiente Claro Que aí a questão De suficiente A gente vai ter que Evidentemente trabalhar Dos fatos Constitutivos Do direito do autor A que o réu Não opõe A prova capaz De gerar Uma dúvida razoável O reasonable doubt Que é o que a gente O beyond reasonable doubt Que a gente utiliza Na seara penal É apenas uma provocação Não sei se a gente Tem ali Talvez um início De um standard probatório Ou não Não foi essa a intenção Do legislador Pelo menos É o que me parece Mas fica o questionamento No mais Eu só endosso As respostas Que foram dadas Pelos colegas Pelos professores Angélica E Marcos E agradeço imensamente Pela oportunidade Querida Paula Devolvendo aí então A palavra a você Muitíssimo obrigado Professor Maurício Como sempre Suas explanações Muito claras Muito objetivas Direto ao ponto E sem nenhuma Perspectiva negativa Mas mais Muitas indagações Isso faz parte Da seara processual Isso que é interessante Que nos motiva Tanto aí A ir aos estudos A os aperfeiçoamentos Porque realmente São questões complexas E a gente Quando sai um pouco Do campo teórico Joga na prática A gente quer ver o resultado Né Isso que é Acho que essa Que é a parte Mais difícil aí Da nossa Do nosso compromisso aí Bom Então muitíssimo Obrigada Vou abrir Para os outros Dois palestrantes também Professor Marcos Professor Angélica Quero saber Se vocês têm Querem fazer Algum comentário Sobre a exposição Do professor Maurício Querem debater Algum ponto Que ficou Em aberto A palavra também Está com vocês um pouco Professor Marcos Professor Angélica Que nós temos aqui Uma pergunta Que chegou do Radisson Que está no YouTube Nos acompanhando Então boa noite Radisson E o Radisson pergunta Como fazer Para que a teoria Dos standards De prova E seus critérios Não seja uma forma De mero recurso De mero recurso Como é que faz isso? Então É uma pergunta Também interessante Então vejam por favor Quem vai Nos ajudar Com essa resposta Boa noite Posso? Posso Paula? Pode Pode professor Por favor Bom Quanto a indagação Não vi quem foi Que perguntou Porque não estou Verificando Que a explanação Professor Maurício Uma da professora Angélica Sensacionais E realmente Nos ensina A questão necessariamente Quando Se você faz Se você faz Aquela pesquisa Quanto a esses Mecanismos Ou a adoção Dos standards Lá fora Para que na realidade Eles não caiam Num lugar comum Numa argumentação comum Que poderia realmente Caracterizar Quando eu falo Como fazer Para que a teoria Dos standards Da prova E seus critérios Não sejam Um mero recurso Aos topói Então partindo Como lugares comuns Como ponto de partida Em uma determinada Argumentação O que a doutrina Tem dito É justamente O fato De que lá fora Se estabelece Graus de prova E a grande questão Nessa diferença Que o professor Maurício Fez entre Valoração da prova Foi brilhante Eu achei fantástico E valorização da prova Acrescendo aquilo Que o professor Angélica Já tinha dito Eu digo para você O seguinte Um trecho Daquela Da citação Do professor Teixeira de Souza Na obra que eu citei Comentando ali Com o professor Maurício Ele fala ali Citando a realidade Deles Em processo civil O tribunal condena Quando tem dúvidas Para absolvição E absolve Quando tem dúvidas Para condenação Em processo penal O tribunal condena Quando tem certezas Para não absorvição E absolve Quando tem dúvidas Para condenação Pelo que em processo civil As exigências De fundamentação São iguais Para absorvição Em processo penal As exigências De fundamentação são maiores para a condenação do que para a absolvição. A ideia, me parece, para que a gente não caia no lugar comum, justamente estabelecendo a tutela dos direitos materiais ali, evitaria necessariamente que a gente caísse na utilização de um eventual estándar, se adotado no sistema brasileiro, diante daquilo que o professor Maurício muito bem colocou, e como a professora Angélica também, que o nosso sistema não está preparado para isso, diante de todos os motivos que foram expendidos aí, mas se um dia chegar a acontecer, eu acho que isso acaba evitando que, na verdade, se utilize isso como lugar comum, como ponto de partida de argumentação, mas em razão daquilo que se pretende se possa, de fato, alcançar o objetivo da adoção dos estándares probatórios, quebrando essa relação de bondade. Tudo bem? Muitíssimo obrigada, professor Marcos. Professor Maurício, professora Angélica, querem complementar aí como forma de mero recurso ao estopói. Faltou eu falar o estopói. Perfeita a colocação do professor Marcos. A respeito disso, concordo, subscrevo integralmente. Eu queria só, aqui, para finalizar, falar a respeito de um ponto que o professor Maurício colocou, que eu achei interessante, que ele falou que, se nós já tivéssemos, pelo menos, um primeiro grau como uma sentença mais bem fundamentada, não houvesse tantos embargos de declaração, se a decisão não fosse necessariamente para a segunda instância, por causa de erros evitáveis, nós já teríamos um avanço muito grande. E eu tenho uma vontade muito grande de fazer uma pesquisa empírica para demonstrar, do ponto de vista até da própria análise econômica do direito, o que uma decisão mal fundamentada provoca a nível de custo para o judiciário? Porque, na realidade onde eu atuo, existem erros que nós nem precisaríamos, não precisaríamos falar nem sequer de estándares probatórios, de defeitos maiores e mais graves das decisões judiciais. Existem erros completamente evitáveis, erros que representam mais um, dois anos de andamento processual, apenas por causa de uma desatenção de embargos ou de recursos que poderiam ter sido evitados. Então, a gente ainda tem um longo caminho, realmente, a trilhar, mas é exatamente por isso que é tão importante a gente tratar sobre esses assuntos e a gente reverberar, porque o nosso papel também é esse. Exato, exato, Angélica, até complementando só, Paula, por gentileza, apenas só um segundinho, só um minutinho. Com certeza, vamos lá, a gente tem um sentimento. A professora Angélica e o professor Marcos foram pontuais, eu endosso a resposta do professor Marcos também, em relação à questão dos topóis, e o professor Radisson Rangel é um querido amigo também, que atua na área trabalhista, e que nos trouxe aqui uma contribuição muito importante. Eu só reforço aquela ideia, sabe, professor Angélica, eu acho que o curso... Realmente, a gente precisaria mudar um pouquinho esse curso que envolve toda uma preparação para um concurso da magistratura e a consequente aprovação. Aí estou falando como magistrado mesmo. A formação durante o período da escola judicial é extremamente importante. E o que a gente percebe em alguns tribunais é que, por conta até da correria, por conta da necessidade de se colocar magistrados atuando nas mais variadas comarcas, esses cursos acabam sendo tão restritos, e a gente não tem esse direcionamento. Mas isso também já começa nos próprios bancos acadêmicos também. Eu acho que ali a gente tem uma outra... A gente não tem aquela dedicação que deveria ter em relação a alguns temas, alguns pontos. Eu costumo muito dizer o seguinte, por exemplo, eu vejo cursos de graduação onde você tem noções de métodos de autocomposição dos litígios somente no nono, no décimo período na faculdade. Seria interessante que nós tivéssemos isso também no início da graduação. Isso ajudaria bastante, ajudaria sobremaneira. A gente precisa moldar toda a mente, digamos assim, de quem está ingressando no direito, talvez desde a graduação, depois quando é aprovado no concurso para a magistratura, moldar no sentido não de você querer direcionar forçosamente, mas pelo menos trazer a moldura para que as pessoas conheçam, para que esses profissionais conheçam e no futuro possam exercer devidamente a magistratura. E a gente evite esse número tão grande, principalmente de embargos de declaração que são opostos por conta de decisões obscuras, contraditórias, omissas e por aí vai. Eu acho que a magistratura peca muito, talvez esteja sendo um pouco ácido na minha crítica, mas eu acho que a magistratura peca nisso muito, mas isso já começa também desde a graduação. Apenas complementando, Paula, rapidinho. Verdade, muito obrigada, Maurício. Chegou aqui mais uma pergunta que vai ser a nossa última, que dá tempo para a gente poder finalizar o painel, que é de uma grande amiga aqui do Ceará, defensora pública, Ana Cristina Barreto. Um grande abraço para você, minha querida, e muito obrigada por prestigiar o nosso evento da ABD Pro. E a Ana Cristina, ela pergunta, como evitar que os estándares probatórios não venham a legitimar decisões subjetivas? Como aproximar a teoria dos estándares da prova a maior certeza e segurança jurídica? Uma pergunta difícil, viu, professor Marques? Aqui não nos deu uma perspectiva muito boa, não, viu, Ana? Mas, bom, vamos lá, está com vocês da mesa. Posso? Tudo bem? Por favor. Então, se os professores Maurício e professora Angélica... Eu até fiz a sugestão de algumas pesquisas que nós fizemos ali, e se me permitem, eu vou mandar uma sugestão para o professor. O professor tem um artigo chamado Teoria da Prova, Estândares de Prova e Critérios de Solidez de Inferência Probatória. Esse artigo, ele está na revista de processo, número 282 de 2018. Aí ele trabalha de uma maneira que eu achei brilhante ali. Ele faz um esforço, uma busca muito grande. Na verdade, a conclusão que ele diz, na verdade, na utilização dos estándares probatórios, é que só se considera provada uma determinada hipótese quando se observe ali que esses meios de prova são admissíveis e suficientes, base dentro desse critério da licitude, da confiabilidade, da precisão e da relevância. E, por outro lado, estabelece no sentido que essa inferência, como essa ligação que se faz entre a hipótese e a premissa, para se chegar à conclusão, na verdade, ele deve observar um critério de suficiência, de fundamentação lógica, onde essa conclusão tem que ter um suporte muito forte. E é aquilo que ele vai desenvolver como suficiência da probabilidade causal. A demonstração dentro do bojo da decisão do alto grau de probabilidade não refutável. E aí, a terceira situação. No sentido que, além de se falar nessa questão de inferência, a hipótese, a princípio, para que ela possa ser admitida, tem que estar esgotada, realmente, toda a refutabilidade, quer dizer, que ela não possa, de qualquer maneira, de maneira direta ou indireta, ser contrariada. E todas as hipóteses que levaram à formação da conclusão, que, efetivamente, a sustentem, a questão da derivação, o fato da singularidade, ou seja, onde tem que ter sido afastadas todas, quaisquer outras respostas que pudessem dar àquela situação, e a simplicidade. Essa hipótese principal, ela seja comprovada, sim, a necessidade, quer dizer, quanto menos, quanto menor o grau de inferências que eu tiver que fazer para chegar naquela conclusão, maior a solidez ou a robustez da decisão que eu tenho. Então, a partir desse momento, nós estaríamos dentro de uma decisão fundamentada, evitando, dentro desse contexto, uma insegurança jurídica, e gerando um grau de certeza. Mas é como o professor Maurício falou ali, até a formação nossa é diferente, nesse sentido, né? E, principalmente, eu imagino o quão... Imagino, não, nem imagino o quão árdua é a função de um juiz na hora de decidir isso aí. O cabelo fica em pé. Ou ficamos sem cabelo, também. Ah, é, entendeu? Pois é, então, eu fico imaginando, né, naquele volume enorme de processo, ter que partir por essa situação para evitar o grau de subjetividade. De repente, é um problema que, como falou, a nossa formação ainda não é esta. Mas, se for, a proposta... Também nesse sentido. Tudo bem? Perfeito. Tá ótimo. Vou falar, obrigado. Tá ótimo, mas alguém quer complementar? Só pontuando aqui, já que o professor Maurício trouxe a figura do processo ali, está admiradíssimo, que eu sou muito admiradora do trabalho dele, que é o Jordi Ferrer Beltrán. Ele fala muito nessa questão que o professor Marcos falou, dos elementos de suficiência, do juízo, né? Então, eu acredito que um caminho inevitável, realmente, para que seja assegurado, não só o conteúdo dos estándares provatórios, mas para que ele não seja dado a reforçar as subjetividades, seja o caminho de critérios mínimos de fundamentação racional, de que a fundamentação, no momento da fundamentação da decisão judicial, seja declinada através... E é justamente isso que eu pretendo que seja construída, essa alternativa que eu acredito que é a ideal para o ordenamento, embora eu ainda não saiba qual é, que a gente busca saber, é que haja um modelo que o juiz possa seguir para cumprir critérios específicos na fundamentação da decisão judicial. Eu sei que existem alguns doutrinadores que pesquisam, por exemplo, o modelo Tumi de argumentação, a exemplo do professor Marcelo Lima Guerra, aqui no Ceará, que estudam esse tema e esse assunto por essa perspectiva que eu não estudei ainda. Mas eu acredito que é por aí, pelo caminho dos elementos de insuficiência de juízo e da fundamentação da racionalidade, da fundamentação da decisão. Está ótimo, gente. É por isso que a gente... Só complementando, Paula, é por isso que a gente não consegue compreender, e é perfeita a colocação da professora Angélica, do professor Marcos, a gente não consegue compreender o que é um estándar probatório, justamente pela falta de controle quanto a essa racionalidade, digamos assim, do julgador, algo que é tão necessário, principalmente em um ambiente democrático. Muito bom, muito bom. Só para fechar. Gente, eu só tenho a agradecer. Alguém ainda quer complementar? Queria finalizar? A gente tem aqui dois minutinhos. Eu quero... Já que eu comecei falando, vou começar agradecendo. Gostaria novamente de agradecer. Esse momento do encontro da WDPRO é sempre um momento que ao longo dos últimos anos foi muito prazeroso. É uma pena não estarmos presencialmente, mas que bom que estamos fazendo esse momento aqui. E queria mandar um abraço, além daqueles que eu já mandei no início, para a minha querida amiga Ive Malafaia, que está aqui assistindo também. E é uma pessoa que está sempre organizando e que, para mim, tem muita cara da WDPRO. Mandar um abraço para ela. Para o Beron, que está assistindo também, nosso colega da WDPRO aqui do Ceará. E é isso. Dizer que é sempre um prazer debater com os colegas e revê-los aqui pelo meio que nós podemos hoje. Excelente. Gostaria de agradecer para a professora Paula, a professora Angélica, o professor Maurício e a todos aqueles. Infelizmente, pela distância, pelo Covid, eu não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Espero um dia ter a oportunidade, como também de rever todos os amigos da WDPRO. Muito obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado. Professor Maurício, pode falar também. É só agradecer, Paula. Agradecer a todos mais uma vez, a todos os amigos. Agradecer a WDPRO, reforço aqui, principalmente na pessoa do nosso presidente, do Roberto, do vice também, do Antônio, enfim, do nosso presidente eterno, Eduardo José da Fonseca Costa. E trago aqui somente uma última reflexão. Eu acho que os estándares probatórios, na verdade, eles passam a integrar um caminho de argumentação, digamos assim, quase que obrigatório, inflexível hoje da necessidade de motivação das decisões judiciais. E eu torço para que a gente, no futuro, a gente tenha realmente esses estándares bem definidos. É uma torcida. Gente, muitíssimo obrigado. Eu também só tenho a agradecer. É sempre uma honra ser convidada para os eventos da WDPRO. A gente sente até falta. Demora tanto para chegar esse momento, né? E quando chega, a gente não vê a hora passar. Então, muito obrigada, né? Também fico muito feliz de compor a diretoria da WDPRO. É só felicidade. Esse evento está a altíssimo nível, mais um encontro nacional. Antes da gente encerrar, quero mandar um beijo para a minha amiga Marcia, também, que está nos assistindo. Marcinha aí, né? Deu um beijo nela por mim. E o Maurício, que eu estou com saudade dela. Tenho que trazer vocês aqui para a Fortaleza também. Vou fazer sacrifício, Paula. avisar os nossos amigos do YouTube que estão nos acompanhando, vários associados da WDPRO, agradecer pela presença, pela companhia, ainda que virtual, numa noite de grande aprendizado aí quanto aos estándares probatórios. Pedir também que quem estiver nos assistindo, que faça, né? Se inscreva aí no canal da WDPRO no YouTube para continuar seguindo a nossa programação. Amanhã o evento começa às nove horas da manhã com uma mesa sobre medidas executivas atípicas e acesso aos tribunais superiores. Então, os temas parecem que foram escolhidos a dedo, né? Temas atuais, temas complexos. E é bom para a gente estar sempre vendo essa perspectiva, já que temos cinco anos de CPC, quatro anos de vigência. Então, quais são as perspectivas para quem está atuando, para quem está começando a atuar, para quem é estudioso, admirador do processo civil. Então, acompanhem toda a nossa programação aqui da WDPRO pelo YouTube e não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Bom, desse modo, então, vamos encerrar a nossa mesa. Muito obrigada a todos e tenham uma excelente noite, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.